E aí, pessoinhas, tudo bom? Sou eu, Samara Santos. Pela primeira vez, meu celular tá tocando. Ninguém... Ninguém veio tocar. Propaganda. Não, obrigada. E aí, pessoinha, tudo bom? Meu nome é Samara Santos e eu tô gravando o primeiro vídeo do meu canal. Roda a vinheta. E hoje eu tô aqui pra mostrar que mulher não foi feita só pra pilotar fogão. Mulher foi feita pra muitas coisas, tá? Os homens, que dependem da gente. Então eu vou mostrar um serviço meu. O de hoje vai ser um envelopamento preto fosco, mais conhecido como jateado black. O dono adorou, pra variar, claro. O serviço por mulher é bem feito. Então, vejam aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri